E fala galera, tá precisando de um dinheiro em Ultimate Team? Deixar seu Team foda? Então entra aí no fifacoinsbuy.com, link na descrição, mete o cupom SHERB e 6% de desconto. É nóis! Fala galera, Xerbinha trazendo mais um vídeo pra vocês e agora quem voltou, depois de muito tempo, o modo goleiro está de volta. Então vamos aí começar uma nova carreira. Player Carrier, bora lá começar aqui. Então, algumas pessoas me perguntaram por que eu tinha sumido do FIFA 15 lá, né? Porque na realidade meu CD sumiu, velho. Então não tem como eu gravar sem CD e já estava perto de sair o 16. Então eu falei, ah, não vale a pena eu comprar o 15 pra, sei lá, passar um mês por aí e já saiu o 16, tá ligado? Aí, então vamos ficar aqui no 16, vamos recomeçar a parada aqui. Conto com o apoio dos senhores, com like, com comentários, né? Divulgando com os amigos e bora bater 100 likes nesse vídeo maroto. Então eu acho que eu vou fazer como eu fiz na outra liga, né? Vou começar aqui na outra carreira, né? Na futebolista. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto